Olá meninas, meu kit de MDF pra fazer laços chegou que eu ganhei no sorteio da Manu, do canal da Manu Arte de Acessórios E aí eu tô gravando um vídeo pra vocês, eu comecei a abrir, mas só que eu tive dificuldade, parei o vídeo e fui pegar uma tesoura Aqui chegou Chegando aqui, uau Gente, super bem embalado, que legal Um CD Aqui, ó Se não me engano são oito peças E é isso aí Quero agradecer mais uma vez a Manu e a Carla por terem proporcionado isso a mim Muito obrigada, Deus abençoe a todos E agora fazer muito laço Obrigado, Deus abençoe a todos Obrigado, Deus abençoe a todos